Oi galera, os canários aqui catados, aqui tem o cinza, a lavandeira, aquele lá o velhinho, as peias aqui bem fogosas, tá certo, canário poncho, eu pretendo aí cruzar e ver se é que vai sair aqui deles, beleza, abraço aí a toda galera que acompanha o canal aí, Bruno Viana, Rian, Henrique, Israel, André, Daniel, toda a galera aí que acompanha os vídeos, tá, forte abraço e obrigado aí e se gostaram dá aquele joinha, beleza, um abraço.